Oi, eu sou a Jenny. Você tá afim de uma conta Red Dead Online urpada no PC? É com a minha parceira Bia. Nós temos uma equipe completa que vai urpar sua conta por você, da Steam, Epic Games e muito mais. Zap pra contato da minha parceira na descrição do vídeo. E se você tá afim de uma conta Red Dead Online urpada com muito ouro e dinheiro do Xbox One, é com meu amigo e parceiro de RF Cristo. Link do canal do parceiro e zap pra contato na descrição do vídeo. Conta Top Full e canal Top é com o GRF Cristo. Não perca tempo e adquira já uma conta urpada Red Dead Online no PC e no Xbox One. E galera, nós vamos conferir no vídeo de hoje todas as novidades que chegaram no Red Dead Online com atualização semanal. E olha, tem uma coisa muito boa que essa semana você pode adquirir um mapa do tesouro de forma gratuita. Essa semana se você criar qualquer item no seu acampamento, você vai ganhar como recompensa 3 colecionáveis para vender pra Madame Nazar de forma gratuita. Galera, você precisa jogar Red Dead Online essa semana porque tá com ótimas promoções. Todos os panfletos aí de criação de tônicos tá com 40% de desconto. E também os panfletos de criação de armas, galera, como munição explosiva que é muito importante, tá com 30% de desconto. E além do super desconto nos panfletos que você pode tá adquirindo, você vai ganhar como recompensa por adquirir qualquer panfleto desse daqui. Se você comprar um panfleto só, você já adquire um mapa do tesouro de forma gratuita. E olha, é um super mapa do tesouro. Galera, eu tive uma ótima sorte porque eu adquiri aqui um panfleto que eu precisava e peguei meu mapa do tesouro. Eu lucrei duas barrinhas de ouro. Então, pra mim, foi muito bom. Espero também que vocês tenham essa sorte de tá pegando uma boa quantidade de ouro com esse mapa do tesouro gratuito que você vai ganhar. Panfleto, galera, é algo muito caro no jogo. Então, não perca tempo. Aproveite já essa semana que tá toda em promoção dos panfletos. E tem panfletos que valem muito a pena e tem outros panfletos que não valem nem um pouco a pena. É totalmente inútil. Não vale a pena você tá comprando. Por isso, eu vou dar um resumo rápido dos panfletos que você deve tá adquirindo e outros que você deve literalmente esquecer. Panfleto de flecha de rastro. Isso daqui só serve pra você mesmo fazer um desafio diário. É caro pra caramba. Olha só. 420 dólares. Mas você pode tá comprando aí se você quiser fazer o desafio diário do caçador de recompensa que às vezes impede, tá? Munição explosiva é muito importante, galera. Sempre tem desafio diário aí pra você usar munição explosiva em algum PVP. Então, vale muito a pena você tá comprando, tá? Pra mim, ainda tá bloqueado aqui. Munição chumbo incendiário. Vale muito a pena você tá comprando. Com certeza você vai usar muito. Balotes explosivos. Também você pode tá escolhendo algum desses panfletos aí porque tem munição explosiva de arma de repetição. Balote explosivo. Então, não precisa comprar todos os panfletos de munição explosivas. Flecha para caça pequeno. Completamente inútil esse panfleto aqui. Não vale a pena você tá adquirindo. Eu fiquei preocupada quando chegou o Naturalista porque eu quis fazer uma peça com gans. Eu acho que era uma abraçadeira. E eu pensei que eu tinha que matar dois coelhos aí de pele perfeita e vender pro gans. Aí eu pensei que eu precisava desse panfleto aqui. Mas nada eu consegui fazer fácil. Adquirir fácil a pele dos coelhos lá com rifle e antipragas. Então, você não precisa comprar esse panfleto aqui, beleza? Remédio Equíneo Especial. Você não precisa tá comprando esse panfleto aqui. É completamente inútil. Reanimador também não precisa comprar. Você pode comprar isso na loja e você não vai usar muito. Então, esses dois panfletos aqui de cima é uma completa perca de tempo e de dinheiro também, né? E o Tônico Especial. É um tônico que você precisa comprar. Tá todo de tônicos aí. Você precisa comprar óleo de cobra especial. Eu já comprei o meu. Foi o panfleto que eu comprei. Munição Dundu. Bastante importante. Comprem esse panfleto aqui. Você pode fazer 200 munição Dundu aí para cada arma. E é uma munição que causa muito dano e você consegue fazer de forma bem rápida. Ração Equínea. Você não precisa comprar esse panfleto aqui. Porque no modo livre tem todo o modo livre. Cenoura Selvagem aí. Que você pode estar pegando de forma gratuita para alimentar seu cavalo. Ou até mesmo comprando, galera. Comprando aí cenoura é bem baratinho. Você pode estar alimentando o seu cavalinho aqui. Flecha Explosiva. Muito importante. Você precisa ter esse panfleto aqui. Sempre pede para você fazer algum desafio diário. Você com certeza vai usar muito a Flecha Explosiva. Flecha Incendiária. Já não vale a pena. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu precisei usar a Flecha Incendiária. Então não comprem, tá? É bastante caro também. Garrafa Incendiária. Fiquem longe desse panfleto aqui. É caro pra caramba e é inútil. Você não vai precisar. Garrafa Incendiária você consegue comprar aí na loja clandestina de forma bem baratinha. E dificilmente vocês vão usar, galera. Acreditem em mim. Flecha Envenenada. Também não aconselho vocês estarem comprando, ok? Faca de Arremesso Envenenada também. Ó, fica longe disso aqui. Isca para Ervívoros também. Passa longe. Não vale a pena. Isca de Predador Potente também. Cai fora disso aqui. Só vai fazer você gastar seu dinheiro, tá? Estimulante Aquínico Especial também. Não comprem. Remédio Especial vale a pena comprar. Tônico Miraculoso também vale muito a pena você comprar. Dinamite Volátil. Passa longe que isso aqui não precisa. Garrafa Incendiária Volátil também. Nunca usei isso aqui, galera. Não vale a pena. Não comprem. E o panfleto de Munchine Tóxico aqui. Eu recomendo que vocês adquiram sim. E com o nosso querido Guns aqui. Essa semana, se você criar qualquer coisa com Guns. Você vai adquirir de forma gratuita. Um chapéu e 50% de desconto. Em qualquer bota da sua escolha. Essa semana aqui com Guns também você vai ter 40% de descontos aí na compra de qualquer roupa que você fizer aqui. Ou então casaco de animal lendário. E teremos também 30% de descontos aqui nos amuletos. E também em variação de arco melhorado com Guns. Amuletos, galera, é algo razoavelmente importante. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter amuleto que você vai precisar. E vai ter amuleto que você não vai precisar. Na minha outra conta principal, eu já comprei todos os amuletos aqui. Olha, deu um trabalhinho para fazer esses amuletos aqui. Que você vai precisar de partes específicas aí de cada animal. De determinado animal. Esse primeiro desacelera permanentemente a degradação de todas as suas armas. É bem fraquinho esse daqui. Eu comprei, tipo, me arrependi. Eu comprei sem estar na promoção. Acho que eu paguei quase mil dólares nisso aqui. E sinceramente eu não vi diferença nenhuma na minha arma, tá? Esse segundo amuleto aqui, galera, chifre de cervo, é totalmente inútil. Passa longe disso aqui. Olha só, o jogador tem uma chance maior de receber peles de qualidade superior de animais em perfeita condições. Você não vai estar aí toda hora tirando peles de animal e vendendo. Nem vai te dar muito dinheiro e vai te dar muito trabalho. Esse daqui é se o animal, se você abater um animal tipo de duas estrelas. E você tirar a pele dele, você vai conseguir uma pele de três estrelas. Então a pele vai ficar boa. Mas não vale a pena, galera. Sinceramente, sinceramente, isso daqui não vale a pena. Terceiro amuleto, porco no mato. Aumenta permanentemente em 10% a taxa de vínculo com o seu cavalo. Esse daqui também não vale a pena. Porque você vai naturalmente aumentar o vínculo com o seu cavalo, tá? Chifre de carneiro. É o quarto amuleto aqui com gancho. Acho que você consegue fazer. Cole tomilho, orégano, menta silvestre e rende o dobro de ervas. Quer dizer, quando você for lá colher o tomilho, orégano e a menta silvestre, você vai conseguir o dobro das ervas. Então vale muito a pena esse amuleto aqui. E nosso último amuleto, garça branca. Diminui permanentemente em 10% a velocidade com que a base de fôlego do cavalo e a base de vida do cavalo se esgotam. Esse daqui é muito bom e vale muito a pena. Eu tenho na minha conta principal e super recomendo pra vocês estarem adquirindo esse amuleto. Essa semana, galera, o arco e o arco melhorado tá com 40% de desconto. É algo que você vai usar muito, principalmente se você for fazer desafio diário. Então vale a pena você tá adquirindo essa semana. E essa semana, galera, a vara de pesca tá com 30% de desconto. Então você vai precisar muito aí pra tá pescando. A vara de pesca é essencial, você tá adquirindo. E também 50% em todas as iscas artificiais aí essa semana. Essa semana até 1º de fevereiro, isca de herbívoros e isca de predadores aí tá com 50% de desconto. E também essa semana, galera, temos promoções. Se você tiver uma conta Prime aí, vincular no Social Club, essa semana você vai ganhar como recompensa licença de caçador de recompensa grátis e muito mais. Também como 50% de desconto no Revolve Lemate. E tem muitas outras coisitas mais aí pra você tá adquirindo, tá, galera? E essas foram todas as novidades da atualização de semana. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. Valeu demais!